E vamos lá, começa mais um dia de gravações por aqui, sextou gente, já começamos o dia assim, olha Como de custo tem que ser agora, né? Tomou café, depois terminou o café, vou tá comigo que passa criança Aí gente, hoje a gente vai gravar o dia todo pro casal, né? Hoje é dia de gravar o dia todo Então vai ser um dia daquele jeito, aquela correriazinha que a gente já tá até acostumado, né? Mas antes, alimentar as crianças Não sabe comer não, é comendo e pisando e derramando O Adanis disse que já tá rapeliscando ele, gente Aí não precisa ficar quieto não Ó, gente, e tem comida no chão Eu botar comida, ele derramar comida todo dia no chão, aí depois eu deixo assim, cara, assim, pra eu deixar comer Aí gente, a questão viciada em arroz, ó, tem a comida no chão, mas sobrou um arrozinho da janta de ontem, né? Outro bagunção Aí eu vou tá aqui, ó, querendo entrar também Ó E aí ele começa a cavar E você, hein? Vai comer, você quer banana ou coentro? No café da manhã de hoje Que se bem que ela tá comendo é tudo, né? Que carne de folha ele come, não importa se é seco ou se é verde Pois é, gente, aí hoje vamos restar um pouco da nossa rotina pra vocês E assim começamos o nosso dia Não deu nem quanto colocar o arroz todo, né? Eles não deixaram? Vai invadir Parece que tem aqui o fono Mas não é fono não Comida que tem aqui que eles derramam no chão Tem que arrumar um coxo maior E vamos lá, né, gente? Começando já os trabalhos por aqui A madrinha tá ali amamentando o Miguel Enquanto isso, ó, estamos por aqui O vídeo agora vai ser aqui em cima Já foi feita a primeira cena, né? Agora o momento de verificar E vai dando certo Uma manhã de trabalho Vamos ver o que vai ser por aqui Agora que já foi concluído o vídeo, né? A madrinha chega aqui, ó Cuidando da casa, né? Porque como é pra trabalhar o dia todo Aí tem que ter umas pausas, né? Pra cuidar da casa também, né? Enquanto isso, a Daniel está aqui, ó Verificando as cenas de vídeo E vai dar certo, gente Em, Adensis, a gente vai ver também Se quando terminar aqui os trabalhos A gente vai pra academia, né? É, fazer um básico Quando é assim, a gente faz o básico Mas dá certo Aí tá lá, gente A casa tá cheio de poeira também pra limpar Aí, quando chegar a um certo ponto Que tu estiver lá comigo Aí tu sai Peguei pra eu me varrer Continuar com a limpeza Que é porque você vai tentar botar a linha pra dormir, viu? Pra eu me finalizar Três e... Foi! Aí, Sara O produto tá aqui, ó Tô botando lá na pia Sério, cara A mulher Sara? Não, tá? Tem que deixar eu falar um pouquinho Que é pra tu poder entrar E vamos lá A gente vai fazer a cena de tudo de novo Quanto cheio é, quase o pai não dá Vamos Foi! Pronto, Sara Tá aqui o produto Vou botar na pia, viu? Que o ponto é melhor Esse foi resolvido Ai, meu Deus do céu Ô, mulher preguiça Essa menina, viu? Agora que terminamos as gravações, né? De manhã Viemos aqui, olha Pra academia, né? Tamo revezando esse equipamento, né? Porque Hoje a gente faz praticamente os mesmos treinos, né? E vai dando certo, gente Termina aqui, né? Ir pra casa Tomar um banho Descansar E pense, gente No calor que tá aqui, viu? E, gente Agora, né? Que a gente já almoçou Descansou, né? Agora só preparando aqui, gente Pra voltar as gravações Com o casal Lá vem meu cabelo, gente Olha Parece que nunca passejo Porque minha raiz tá alta E enquanto E agora, gente Antes de começar as gravações, né? A Denise já vai Tomar seu remédiozinho Pra gripe, né? Só um pouco Gente, limão com mel Que... não Gente, eu tô praticamente Boa da gripe já Ah, nós dois, né? Acorda de manhã Roupa, torcinho Tá bom, nada Bora Vai ser só um gore Pega pra encosa Gosta É, bi... é... É, só bisco Não, nem vem Só bicou Só uma... Uma bicada Uma bicada Não Nossa, encostou Isso aí, faz mesmo Eita Porra, bebe tudo todo Não Pensa, gente Como é ruim E ainda bota mais limão, ó Nem que isso Ah, se eu soubesse que era Se eu não tinha nem provado O golão que eu dei Tu disse que eu nem provei Não, obrigada Ele chupa limão puro, gente Pra você ter noção E é uma onda de gripe, gente Que tá dando Que tá pegando geral por aqui, né? Muita gente aqui Comentando, gente Tá com gripe Deixa aí nos comentários Se onde vocês moram Também tá dando Essa onda de gripe Aí, gente Segundo torno de trabalho Já estamos aqui pela loja, né? Aí, como sempre O Edson está aqui, ó Edson, se é bonita Essa blusa que tá ali atrás, olha No manequim embaixo Eu gostei dela É bonitinha Edson, se tá precisando mesmo, hein? Comprar short Depois Depois Esse depois nunca chega E agora que terminou De gravar pro casal Já a noite, né? Agora Ei Sabendo que me aguente A minha motinha Porque eu com essa chave Quando era lá do meu pai Eu tinha a chave dele, né? Eu mexi direto na moto Aqui ainda não tinha a chave, não Agora comprei um kitzinho de chave Que eu vou mostrar no vídeo, né? Então, agora eu tô de montando Essa moto Tô montando ela aqui Pra mexer aqui Uma coisinha que eu mexi Nela antigamente Eu só fazia uma ligação aqui De um seto aqui Pra eu testar uma coisa, né? Que ela tava com problema Boa de uma canteira chave Assim, mexe E lá que eu mexi A gente fica um pouco A mãe tinha razo Mas quando eu mexi A gente tá vendo Já tá Falei Pra mexer nessa moto Uma coisa que eu gosto, né? E é isso Que só foi mais uma hora Aqui mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Beijo Até o próximo vídeo Valeu Agora eu vou aqui Mexer na minha moto Com a cabine E a gente tá 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 A gente tá